Aston Martin afirma que clonar carro da Mercedes pode ajudar o desenvolvimento do carro de 2022. E depois de se inscrever e deixar seu gostei nos conta, você acha certo uma equipe copiar as ideias e até o carro de outra? Em 2020, o carro da Racing Points, atual Aston Martin, era claramente o mesmo carro campeão usado pela Mercedes na temporada anterior. E a cópia gerou muita polêmica no paddock, tanto que a equipe ficou conhecida como a Mercedes Rosa. E essa cópia acabou dando certo, trazendo alguns bons resultados, inclusive uma vitória para Pérez. E para Andrew Green, o diretor técnico da Aston Martin, copiar o carro da Mercedes abriu os olhos da equipe para novas formas de trabalhar e criar conceitos para o novo carro. E mesmo assumindo que a tática não funcionou muito bem em 2021, ele afirma ao portal The Race que esse pensamento de se basear no que está dando certo, e também o aprendizado que tiveram durante esse processo, deve funcionar e vão manter esse pensamento na criação do novo carro de 2022. Green acredita que o que fizeram, mesmo sendo muito criticado, não foi errado e que não copiaram exatamente o carro da Mercedes. Green, mas desenvolveram seu próprio projeto apenas se baseando no carro mais rápido do grid, algo que ele diz ser muito comum entre as equipes. O problema para ele é que esse trabalho de inspiração, se é que podemos chamar assim, acabou dando muito certo. E aí as concorrentes ficaram muito irritadas com eles. E aí as concorrentes ficaram muito irritadas com eles. E aí as concorrentes ficaram muito irritadas com eles.